Mas vai ter que chegar ao limão de uma pergunta. Eu pergunto aos três, que eu faço a boa pergunta aos três, porque eu deputado o mais atrito possível às três intervenções que eu decorro com os conteúdos críticos ao momento que nós vivemos em comunidade, como é que com essa crítica se encaixa com o facto de nós vivemos neste momento algo que a sociedade, a raça humana, digamos assim, nunca vivia esse jogo nos séculos anteriores, que é, nós hoje vivemos quatro gerações com um grau de conhecimento muito semelhante, com algumas diferenças, desde os avós, pais, filhos e netos, em que vivemos com a época digital em que quase todos têm acesso e como é que se encaixa esse no vosso sentido crítico das leis, da criatividade, das manipulações, quando hoje em dia, por exemplo, enquanto os avós demoram a colher de informação quase de 10 minutos e os jovens hoje perdem tempo para colher de informação de 8 segundos. Como é que se encaixa isso tudo? Será que nós não estamos a fazer? É uma crítica aquilo que nós todos queremos? Eu creio que isso só é suscetível, em teoria, se se superar por um diálogo intergeracional. E, sobretudo, se houver essa interpenetração de conhecimentos, sendo certo que o acesso a informação quantas vezes não estrutinada pode efetivamente judiciar o seu oposto, a desinformação. Ainda há aqui há tempos, dois, três meses, viram-me para uma coletânea de contos de gente no centro oriunda de Benguela, no litoral centro de Angola, algo do estilo, e eu tive necessidade de ir à procura da origem da denominada Baía Azul, que é um ciclo encantador entre Benguela e a Baía Fata, um centro escatório de excelência. E a Baía Azul foi, outrora, a Baía da Ponta das Bacas, em que ancorou-se Reina Treira, em 1617, na fase de ocupação e expansão da colonização portuguesa no centro-sul de Angola. O que acontece é que essa informação, que aparece na Wikipedia, estava exatamente ao arrepio de tudo o que sabíamos, de tudo o que conhecíamos, mas é subjetivo ao influenciar as gerações mais novas, mais novas, acríticas, isto como, para um fundo, para o mar. Eu não sei se, em meio a estas aparentes verdades apodíticas, todos as respiramos do mesmo do povo. De maneira que, se tivermos o condão de reunir, em meio à fragmentação das famílias, as sucessivas gerações, talvez consigamos um milagre, porque não sei também se, de modo sectorial, nós conseguiremos, ou, de vez, não sei se isto não serve, efetivamente, o sistema, porque esta dissociação pode favorecer, efetivamente, as explorações de vários tons com que hoje, ainda, e agora, nos confrontamos. É o que se diz. Posso responder? Não sou o professor. Eu venho para aqui agora. Aquilo que foi aqui abordado nesta pergunta tem a ver com a velocidade de acesso. Um dos parâmetros para enganar as pessoas é o comodismo. Na agência de comunicação, um dos vetores para que a pessoa absorva a informação de forma acrítica é o comodismo. O próximo cartão cidadão vai permitir que o sistema coletivo possa vigiar a pessoa na totalidade. Ah, eu não importo nada. Dá-me tanto jeito. Já está pago. Ou já entrei neste instituto. É a velocidade. Aqui o problema é que o bicho humano é comodista. Está imenso jeito e nós ficamos com uma sensação de vantagem. Ah, tenho-lhe que uma escolha. Dá-me jeito. Por exemplo, o chat GPT é muito rápido a responder. Porquê? Porque ele está a ler a partir de uma base de dados offline, na realidade. Ele não está a ir à internet online, ao vivo. Ele está a ir a uma base de dados. Só que a questão do chat GPT é que ele coloca informação falsa nas respostas. Eu conheço pessoas que fizeram um estudo do tipo que era especialista lá na área dele. Ele diz, dá-me todos os estudos, etc. E o software acabou por lhe apresentar estudos científicos, papers, aquilo era de um indivíduo americano. E o tipo que era especialista naquele dia. Eu não me lembro deste tipo de ter escrito isto. É pá, espetacular. O chat GPT ter me dado isso. Mas quando ele foi verificar, não existia. Ele volta novamente ao chat GPT a dizer, esta informação não está correta. E aquilo que o software fez foi, estou simplesmente a ter uma resposta completa e foi por aproximação. E ele inventou o nome do estudo. Ora, aquilo que vos vou dizer aqui, e posso estar errado ou não, o chat GPT está desenhado para acelerar a manipulação do coletivo. Isto é, em vez de nós irmos ao Google ou ao Bing procurar manualmente as coisas, eles arranjaram uma maneira de, vamos fazer isto mais rápido. E eles nem sequer pesquisam. Eles só fazem uma pergunta e nós damos a papinha feita. Só que eles já dão falseada. Só que é mais rápido. O que acontece? Como o ser humano é comodista, ele vai aceitar esta informação mais rápida. Porque lhe dá jeito, porque vai fazer o almoço e porque vai sair. Esse é que é o problema. As pessoas não têm discernimento no aspecto da velocidade. É preciso explicar isto às pessoas. Seja um miúdo, seja um dravudo, que é, cuidado, ele está-te a dar isso muito rápido. Não está? Então, abre o olho, faz o favor de, usa-se a ferramenta e a seguir. Com um bocadinho de tempo, vai verificar se a informação é certa. O que eu vos posso dizer é, eles aceleraram, eles aceleraram a maneira de endocrinar as pessoas. E isto chama-se chat GPT. E há muitos outros. Vejam, há uma série de softwares que neste momento estão a ser criados, aparentemente concorrentes. São todos baseados a partir do Open AI. Isto é só para vocês saberem, está bem? Era só isso que eu queria dizer. Espero que tenham conseguido responder. Pensem, vai tudo dar ao ser humano, lamentavelmente. Lamentavelmente. É verdade. Eu faço só o Banenses, porque não temos tempo. Só para dizer que, em Psicologia Social, nós aprendemos, nós em Psicologia, aprendemos as heurísticas para trabalhar todos estes fatores. O que é que é preciso? É meter a colher lá dentro o mais cartera possível. O que é que é preciso? Ah, é fazer-lhe patinar, não sei como, em Tripoli. E manter um interesse. Para quê? Para que eu comecei a preparar. Vou ver, portanto, há uma série de heurísticas, está tudo estudado. E, em Europa, os neuropsicólogos e os neurocientistas estão a ser realizados. O que é a produção de todos estes? Todos estes fatores. Muito bem, alguma pergunta mais? Sem poder, só para o que é? A área? Contagos, sim. É muito rápido, só para acrescentar aqui, de fato, há um sinal claro de manipulação, ligado às universidades estes, estes estudos. Portanto, algumas áreas, realmente, já foi testado, se vai as pessoas e os próprios, não pude experimentar isso, que é a homera Arquia Científica, portanto, aqueles estudos que são os mais conhecidos, os gold standards, são aqueles que são mais fiáveis. O facto é que o consegues atribuir causalidade, como são observacionais, são muito facilmente manipuláveis. E, sobre alguns assuntos, no caso das máscaras, a manipulação é tal, que não só forneciam estudos que não tinham as conclusões que eles diziam, reconheciam sempre o erro, portanto, diziam, não, esse estudo não diz isso, diz o contrário, podia mostrar outro estudo. Dava, dava, inventava estudos, de vários tipos, destas situações. E depois chegava ao ponto que os estudos, tudo, não eram feridos, eram, por mais que nós tentávamos, assim, puxar o que eles tivessem a vivência, solidariedade, eles iam buscar estudos, cada vez menos qualificados. A minha pergunta tem por base uma ideia, se diz isso, vale a pena estarmos a criticar aquilo que se fez, fica para depois que a começar, ou estudarmos no guia de aquilo para o futuro. E dou-lhe um exemplo, o professor da Universidade, com quem há tempos estive numa conferência, aceita teses feitas por Chaco de GPD. O que queria é, aumentou o tempo de exame oratório, para que os alunos definem o antigo que apresentam. Eu não tenho muito a dizer, a não ser, só tenho uma coisa a dizer, que tem a ver um bocadinho com o que o professor disse, que é a experiência própria, eu gosto de falar da minha experiência, teorias. Eu tenho 5 filhos, o Marial, um deles tem 23 e o último tem 15, 15 anos. E eu estive uma semana agora de férias, com a minha filha fora do país, e constatei o seguinte, que ela passa os dias a ver um conjunto de informação que lhe vem, num chat qualquer, que eu nem seu nome, onde há vídeos, vídeos e mais vídeos e mais vídeos e mais vídeos. O que é que eu constatei? Constatei que é uma técnica para não, é uma técnica de ver um vídeo atrás do outro, um vídeo atrás do outro, mas nada daquilo entra dentro dela. Aquilo é, são coisas exteriores, portanto, o excesso de informação, ou seja, a extracificação, este volume de informação, faz parte da tentativa de criar ruído, para que as pessoas não pensem, porque as pessoas não possam ter opiniões próprias. Isto é o que eu acho. Ok, agora que ganho só nisso, e isto liga diretamente com o direito ao consumidor e com a questão do consentimento informário, já agora hoje presentes, a plataforma tem quase certeza que é o TikTok, que é o seu filho a ver. É outra coisa. Ainda é outra coisa, portanto, mas o TikTok tem um problema grave, é que se vocês seguirem antigos da China, para a Europa, não tem absolutamente nada a ver. Portanto, a China, o algoritmo chinês, educa, de forma, pessoas moderadas, portanto, não é que a tecnologia não saiba, e aqui que eu digo que, exatamente, o que o João está a dizer, não é que a tecnologia não seja totalmente neutra. A tecnologia pode ser usada para um bem, para um fim, bom, para um fim mau. E nós, na China, temos esse evento, porque a mesma tecnologia está a ser os rankings de matemática, os rankings de dança, os rankings de, eu aconselho a pessoa da Vera, o TikTok está a ser uma ferramenta de educação, como se calhar o YouTube começou por ser, e a mesma ferramenta com o algoritmo diferente, como se o Ferrari que está limitado, está a estupidificar a humanidade inteira do Ocidente, e está a ser usada como arma geopolítica. Portanto, é preciso que isto fique claro, não é uma questão de tecnologia, ou uma questão teorística, ou uma questão da tecnologia, está a uma inteligência. Não, a doença artificial vai ter sempre, por base, uma decisão, e essa decisão vai ser sempre humana. Nunca vai ser totalmente abstrata. E, o que é pior, e aí, pegando-se na área do Dr. Mário Frota, professor, é que temos, efetivamente, um problema grave, que é, o consumidor está a ser estupidificado, mas não assinou por baixo que queria ser estupidificado. Portanto, esta organização está a ser feita contra o seu próprio conceito, está a ser que não está a corresponder ao chamado consentimento de informado. E acho que isto é uma questão que deve ser para debate futuro, e se estivermos na Tronha, se estivermos a ter mais oportunidade de bater os sistemas, seria bastante interessante. Muito bem. Muito obrigada a todos. Obrigada.